Um acidente registrado no fim da manhã deste sábado, envolvendo uma picape também, né, e três ciclistas, deixou, foram cinco, né, cinco pessoas feridas, né, olha lá. É, o fato foi registrado em uma estrada que liga o município de Timóteo ao distrito de Cava Grande, que pertence à Marliéria. A Gisele tem informação pra gente desse caso. Olha só, Nico, é o local exato deste acidente da estrada de Cava Grande, de Marliéria, que liga a Timóteo, é uma estrada muito usada por ciclistas. O condutor desta picape, um jovem de 20 anos, ele disse que trafegava pelo local e, em certo trecho ali, ele tentou fazer uma ultrapassagem em uma carreta. Ele disse à polícia, que registrou a ocorrência, que ao fazer essa ultrapassagem, a carreta teria acelerado, então ele não deu conta de realizar a manobra e voltou para a via. E aí foi quando ele tentou retornar para a via dele que ele acabou perdendo o controle da direção do veículo, capotou e atingiu os três ciclistas que estavam ali nessa estrada. Junto com este motorista da picape, também tinha um adolescente, mas a gravidade maior do acidente ficou com os três ciclistas. A gente vê imagens aí das bicicletas completamente destruídas. Os três ciclistas foram encaminhados para hospitais aqui da região em estado grave, com fraturas expostas e continuam em observação. Um deles, inclusive, passou por cirurgia e os dois ocupantes do veículo, jovem de 20 anos e um adolescente, eles também foram encaminhados para hospitais aqui da região. O condutor, como eu disse aqui, também foi levado para o hospital e o carro dele, a picape, foi recolhida pela polícia. Nico? É, a gente viu pelas imagens, né, Gisele? O estrago é muito grande, né? As pessoas estão usando muito esse expediente de ciclismo, né, para aperfeiçoar aí a qualidade de vida. E acaba que nas rodovias tem que ter um cuidado maior, né, gente? Maior, né? É. Tchau, tchau, tchau.